A senhora tem que ir ao Rio ou a São Paulo de qualquer forma, mas é conexão, não tem voo daqui, bilhete pra lá. Sim, mas a gente sai daqui do aeroporto Vitória, né? Aeroporto Vitória, tá. São Paulo, Rio, Amsterdã, Porto. Estamos aqui na multiviagem, acertando aqui o valor da passagem para o evento da Sociedade de Cultura Latina do Brasil, um encontro lá em Carrasito, de Montenegro, em Portugal. Ah, tem alguém aqui? Ah, já deu. Isso, tá bom, então. Ótimo. Aí eu vou dar uma pesquisada melhor. Isso, você já sabe tudo, Silvana, o roteiro, né? Aí ela pesquisa os valores pra nós, até lá, né? Até lá, até julho. Porque, tipo assim, julho é alta temporada, então não vou ter que ficar olhando, ver se tem uma promoção, entendeu? A gente tenta baixar isso pros R$3,500, né? Pelo menos R$1.000,00 mais barato. Porque julho é alta temporada, prefere isso.